Bom dia a todos, dando continuidade à nossa última palestra da manhã do segundo dia de Conjure. Bem-vindo ao Conjure, ao quarto Conjure, que é o Congresso Internacional Jurídico da Áfia. É uma honra estar na presença de várias celebridades do mundo jurídico. É uma oportunidade de conhecimento único para todos nós e é um evento feito com várias mãos. Na realidade, é um evento da Coordenação Nacional com a Direção Nacional da Áfia, com a internacionalização da Áfia e da Unigran Rio, com a Prograde Reitoria da Unigran Rio e com todos os cursos de Direito da Áfia. Ou seja, todos os coordenadores de cursos da Áfia do Direito foram responsáveis pela escolha dos temas, dos palestrantes e contribuíram para o sucesso desse evento. Bem, então vou fazer o convite de uma grande parceira, uma querida colega, que divide comigo a Coordenação do Direito da Áfia. Somos todos coordenadores e que é responsável por esse evento. Vem para cá, professora Maria da Graça Borges. Professora Maria da Graça, é um prazer tê-la aqui. Vou fazer a sua apresentação e o evento é seu, então você conduzirá ele. Bem, professora Maria da Graça Borges é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza, Unifor, mestre em Teologia, linha de pesquisa de menções do cuidado e práticas sociais pela Faculdade UST-UFRG, pós-graduada em Metodologias Ativas e Práticas Inovadoras pela FAESP e ESVAP, pós-graduada em Direito Penal e Processual pela Faculdade Maurício de Nassau, pós-graduada em Educação, Docência do Ensino Superior pela Universidade Estadual do Piauí, com formação e mediação judicial pela Escola Judiciária do Piauí, membro do Instituto dos Advogados Piauiense, representante da Escola Superior da Advocacia da OAB, Piauí, coordenadora do curso de Direito e professora auxiliar da disciplina de Direito Criminal, Teoria do Crime e Direito Processual Penal II da Faculdade de Ciências Humanas e Exato da Saúde do Piauí, ESVAP, e coordenadora do curso de Direito da ESVAP. Professora, é uma honra e o evento é seu. Muito bom dia a todos e a todas. Após muita dedicação do sucesso do evento, eu quero aqui fazer das minhas primeiras palavras um agradecimento. Agradecimentos aos idealizadores, aos palestrantes, que prontamente aceitaram o nosso convite para vir aqui a brilhantar o quarto com júri. Aos colaboradores, aos meus pares, coordenadores do curso, à direção da União de Rio, Sede Arne, vamos assim dizer, e aos acadêmicos, inscritos e ouvintes das mais variadas instituições de ensino superior. Quero parabenizá-los pela dedicação e responsabilidade de cada um para com a formação jurídica. E aí, gente, agora, dizer que nós fazemos parte do curso diferenciado na sua forma de ensino, que é uma proposta da AFIA. O ESVAP, ele acreditou na criação de uma faculdade que pudesse auxiliar a melhoria da oferta em educação superior no estado do Piauí. E aí, escolheu a cidade de Parnaíba. Então, eu falo aqui de vocês da cidade de Parnaíba, no Piauí. Nossa faculdade atende 27 municípios do interior do Piauí, interior do Ceará e interior do Maranhão. E deu muito certo essa aposta. Somos uma faculdade com conceito máximo no MEC. E aqui, eu quero valorizar a participação do aluno na construção de conhecimento. É uma forma de selar tudo aquilo que nós, que fazemos os cursos de Direito, propomos. Então, nesse momento, a ESVAP traz aqui, como palestrantes, dessa bela manhã, o professor mestre Gustavo Nascimento Torres. Ele vem tratar de um tema muito interessante, o neo-inconstitucionalismo e desenhos parlamentares. Emendas constitucionais e inconstitucionais no Brasil. Então, um tema chamativo, uma temática que tem como questão central analisar o papel do Parlamento Brasileiro na produção de emendas constitucionais e inconstitucionais. Esse tema, ele busca também identificar se o desenho institucional interno do Parlamento Brasileiro, esboçado na nossa Constituição, pode ou não reforçar o deslocamento das decisões políticas fundamentais para o Supremo Tribunal Federal. O palestrante, ele é o professor da nossa unidade, do curso de Direito aqui da ESVAP, doutorando em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Nosso palestrante é também mestre em Direito pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Direito Constitucional pelo Centro de Ensino Unificado de Terezinha, SEUT, pesquisador do Núcleo de Direito e Política, Centro de Estudos Constitucionais da Universidade Federal do Paraná. Ele é pesquisador do Centro de Estudos Constitucionais Comparado da Universidade de Brasília, UnB, pesquisador do República 21, no Núcleo de Pesquisa Jurídica da Universidade Federal do Piauí. Professor, seja muito bem-vindo, esse momento é nosso, como diz nossa coordenadora nacional, e aqui nós vamos presentear os nossos ouvintes com seu conhecimento, com a sua experiência, e essa partilha é fundamental no cotidiano, em que nós precisamos estar saindo ali da zona de conforto e analisando o que acontece no mundo jurídico. A palavra agora é com você, meu professor. Primeiramente, bom dia a todos. Eu queria agradecer as palavras da professora Graça. Não poderia jamais recusar um convite dessa magnitude de estar aqui com grandes pessoas do cenário jurídico nacional, grandes professores, grandes palestrantes. Eu me coloco aqui, humildemente, apenas para trazer um pouco de reflexão, e a gente vai debater um pouco essa temática, que tem um nome um pouco, até um tanto estranho, para o pessoal, a gente, do mundo jurídico, mas eu vou tentar explicar tudo isso e explicar qual é a proposta, e tenho certeza que será um dia produtivo para todos nós. Muito obrigado, professora. Podemos iniciar, então, né? Sim, professor, fique à vontade. Tudo bem. Pessoal, iniciando a nossa palestra, o tema é Neoconstitucionalismo e desenhos parlamentares. Emendas constitucionais e inconstitucionais no Brasil. O neoconstitucionalismo, na verdade, é uma doutrina que eu vou explicar um pouco para vocês, que vem da ciência política, mas, antes de apresentar essas partes mais específicas, eu preciso fazer uma introdução para que vocês entendam do que nós vamos tratar hoje aqui, tá bom? A questão central que a gente vai discutir hoje aqui é o papel do parlamento na produção de emendas constitucionais e inconstitucionais. Esse é o enfoque que eu quero dar aqui na apresentação, é meu foco principal de estudo, né? No doutorado, na Universidade Federal do Paraná, e eu trago aqui para a gente fazer uma reflexão, uma conversa sobre por que isso acontece, né? Só que a gente vai fazer um pouco diferente do que nós comumente vimos aqui no direito, né? Como vai ser esse, professor? Então, a gente vai analisar esse enfoque, né? Esse papel do parlamento na produção de emendas constitucionais e inconstitucionais sobre duas perspectivas de análise. A primeira, talvez vocês já estejam mais familiarizados, que é a questão do problema do controle judicial de emendas constitucionais. A segunda é essa perspectiva neoinstitucionalista, a partir do design, ou seja, do desenho interno do parlamento e o controle político de emendas. Eu vou explicar com calma tudo isso, tá? Então, são essas duas perspectivas que nós vamos trabalhar hoje aqui. Mas a gente precisa também trazer o enfoque metodológico, uma vez que é um tema bastante robusto e a gente não pode se perder do ponto de vista metodológico, das nossas explicações e do que a gente quer almeja atingir. Nesse sentido, o nosso enfoque metodológico principal são essas duas teorias. A teoria do neoinstitucionalismo, que eu vou explicar também para vocês, capitaneada, no meu caso, pelo John Elster. Tem vários autores neoinstitucionais, eu posso comentar no passar da palestra, mas eu vou trabalhar com o John Elster, que é As Engrenagens das Ciências Sociais, é um livro de 94, enfim. Já já eu explico com mais calma. E a teoria da escolha racional? No caso da teoria da escolha racional, a gente vai trabalhar com a perspectiva do Tissi Belles, que trata de jogos multiníveis. Jogos multiníveis por quê? Porque a gente está tentando analisar causas de... causa e efeito de relação entre parlamento e suprema curte. Basicamente é isso. Professor, ainda está muito abstrato. Então, vamos lá. Vamos começar as explicações, para que vocês possam entender o que a gente está querendo propor aqui hoje. Bom, a nossa questão central é essa. Qual o papel do parlamento na produção de emendas constitucionais e inconstitucionais? O primeiro ponto que eu quero falar para vocês é o poder das emendas constitucionais. As emendas constitucionais hoje, elas estão muito em voga, estão sendo muito analisadas, porque... que estão produzindo, até certo ponto, uma desnaturação do projeto original. Aqui, parafraseando, aqui usando, referenciando a minha colega de UFR, a professora Regina Letícia Kreutz. O que a professora Letícia constatou na tese dela? Principalmente, essa questão de que o uso de emendas constitucionais de forma a descontrole... dentro do espectro jurídico, normal e de legalidade. Quero dizer com isso, usar um mecanismo jurídico, um mecanismo previsto na Constituição, para sabotar a própria Constituição e desnaturar a sua ideia e o seu projeto, ou pelo menos o seu fio condutor de projeto, até porque a gente sabe que o direito é construído ao longo do tempo. Então, as perspectivas, as questões de interpretação, elas vão mudando, mas você tem que ter um núcleo básico. E esse processo de desnaturação vem ocorrendo não só no Brasil, mas em muitos locais do mundo todo, a partir do uso de emendas constitucionais inconstitucionais. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês. Pois bem, dito isso, vem uma questão. Bom, se as emendas constitucionais produzidas nessa ideia de desnaturação, elas são inconstitucionais, quem deve fazer a interpretação da Constituição original para dizer que elas são inconstitucionais? Esse é um aceleuma que talvez vocês já estejam, tenham ouvido falar, que é basicamente o primeiro ponto que nós vamos abordar, porque é a ideia da legitimidade da Suprema Corte para declarar inconstitucionalidade de emendas. Veja, gente, emendas, as emendas constitucionais, elas são uma espécie normativa bem mais, como é que eu poderia dizer, robusto do ponto de vista democrático. Além do quórum, bem mais difícil de aprovação, você tem que ter uma sinergia política muito grande para fazer com que uma emenda seja aprovada. Ou seja, é uma aglutinação de forças políticas e, grosso modo falando, elas podem, como é que eu vou dizer, elas podem revelar uma força política e uma força representativa, porque são nossos representantes que estão dizendo sim para aquilo. Como pode vir uma Corte Suprema de pessoas não eleitas e dizer que aquela emenda é inconstitucional? O debate, geralmente, dessa situação se desenvolve olhando a perspectiva da Suprema Corte. Pode ou não pode a Suprema Corte invadir ou não invadir, o que é esse debate que a gente está aí vendo no dia a dia, cada vez mais a política se transferindo, a política, as questões políticas fundamentais se transferindo do Parlamento para a Suprema Corte. Qual é a minha proposta? O que é que eu pretendo estudar e o que é que eu venho fazendo nas minhas pesquisas e trazendo aqui para a gente conversar? É que a gente precisa, gente, antes, não estou dizendo que o enfoque da Suprema Corte não é importante, mas a gente precisa também entender o enfoque do Parlamento. Por que esse Parlamento produz esse tipo de emenda? Por que esse Parlamento produz essa espécie normativa tão importante, tão representativa do ponto de vista democrático, mas para barrar a própria Constituição, ou só lapar a própria Constituição? Então, a gente precisa entender isso. O foco aqui, hoje, da nossa conversa não é, propriamente dito, o Supremo Tribunal Federal, mas o Parlamento. Quando eu trouxer o Supremo Tribunal Federal aqui, vai ser para fazer sempre essa discussão da relação entre o Parlamento e Corte Constitucional, mas focando, sobretudo, na ação parlamentar, que leva e que desloca essa decisão política fundamental para a Suprema Corte. Tá bom? Isso aqui é a nossa introdução para a gente começar, de fato, só deixando as coisas nos seus devidos lugares para a gente poder entender o que nós vamos discutir aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro aspecto de análise, o problema do controle de emendas. O aspecto mais básico desse problema e que vocês, com certeza, já ouviram falar, é o problema da legitimidade democrática da Suprema Corte, o que se chama na doutrina de dificuldade contra a majoridade. E é isso, professor Gustavo? Basicamente, é o seguinte, aquilo que eu venho falando aqui desde o começo, como uma corte de juízes não eleitos podem suspender a eficácia de uma espécie normativa que exige um coro qualificado de aprovação, ou seja, exige uma sinergia política e democrática muito grande para que seja aprovada, que é a emenda constitucional. Três quintos nas duas casas em dois turnos. Mas um só ministro pode fazer isso, pode suspender. Isso é democrático? Essa, basicamente, é a pergunta central dessa primeira análise aqui, quando a gente foca lá no Supremo Tribunal Federal. E a pergunta tem muita pertinência por quê, pessoal? Primeira coisa, silêncio da Constituição de 88. A Constituição de 88 e de, não só ela, nas minhas pesquisas que eu venho fazendo, a minha pesquisa é mundial, eu estou analisando todas essas Constituições e Parlamento pelo mundo, as Constituições, elas não dizem quem deve fazer o controle de emendas. Até porque, as emendas constitucionais, elas são um mecanismo posto para gerações futuras para atualizar a Constituição. Então, quem faz isso? Há um silêncio na Constituição. Ela fala em ato normativo e fala em lei. Em sentido, se a gente achar que emenda é lei em sentido amplo, ok. Mas, ainda assim, nossa discussão aqui é o aspecto democrático. Como atender à democracia, ou seja, ver que aqueles representantes eleitos democraticamente fizeram a escolha e prestigiam essa escolha? Não se tem uma resposta. E a discussão no foco do Supremo Tribunal Federal é essa. É a dificuldade contra a majoritária e, principalmente, por quê? Porque, como há um silêncio da Constituição, houve uma construção jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal se autoproclamando o guardião final da Constituição e, portanto, sendo o órgão responsável por fazer o controle de constitucionalidade, até mesmo de emendas. Essa construção jurisprudencial vem desde 1926, o primeiro caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal, era o ministro M.N. Gil do Borgis, é um caso que eu já estudei também, até no meu mestrado, em que o Supremo declarava ali que ele era o órgão de controle final. Mas, repito, há um silêncio da Constituição, não só da Constituição brasileira, como da grande maioria. Digo para vocês, Constituição que eu sei que fala claramente que é possível fazer controle de emendas constitucionais, Constituição da África do Sul, que é até mais nova de 1994. É uma. É outra, a Índia faz também, mas todas as outras são por interpretações do espírito constitucional, do sistema, não há nada dizendo taxativamente que caberia o controle de emendas. E o Supremo Tribunal Federal, a rebote disso, provocada, obviamente, construiu essa jurisprudência, lhe auto-declarando esse guardião de emendas. Não estamos discutindo as outras espécies normativas. Por que é tão dramático esse controle judicial de emendas? por conta das características das emendas, pessoal. Por conta das características das emendas. Pessoal, o professor Yenif Rosnay, é um professor de direito constitucional da Universidade de Tel Aviv, e é um professor muito conceituado e trabalha essa questão do limite do poder de emenda no mundo, base das minhas pesquisas, ele vai dizer o seguinte, gente, isso é dramático porque a emenda constitucional, ela tem uma natureza especial, ela tem uma natureza especial, como assim, professor Gustavo? Ela tem uma natureza de reforma, que é uma emenda propriamente dita para ajustar algo da lei do texto constitucional que por acaso já esteja fora do, em desuso ou precisa de uma atualização interpretativa porque a sociedade mudou, isso é normal, beleza, mas percebam o segundo, a segunda característica especial da emenda, da emenda constitucional, ela tem natureza originária, pessoal, uma emenda constitucional pode inaugurar uma nova concepção na ordem jurídica já instalada, por exemplo, a emenda constitucional 45 de 2004, que foi a emenda do judiciário, criou o CNJ, criou o CMNP, criou tudo, é uma emenda originária, foi feita pelo poder constituinte reformador, certo, mas criou algo novo e é nessas condições você vê a natureza híbrida e a natureza especial da emenda e como ela é fundamental para o andamento e para a atualização da própria constituição. Então, a pergunta ficou, sim, como é que um tribunal pode impedir que as gerações futuras possam se modificar, possam modificar essa constituição sem desnaturar o pacto original. Então, essa celema até então é insolúvel. Se a gente olhar do ponto de vista estritamente jurídico, nós vamos dizer, não, é o Supremo Tribunal e pronto, o Supremo Tribunal federal e pronto, mas não é assim. Não é assim porque a gente precisa entender também o papel dos outros poderes na interpretação da Constituição. e se, por exemplo, o Parlamento, ao fazer uma emenda constitucional, tem uma interpretação positiva de que aquela emenda está dentro da Constituição e ele simplesmente faz a emenda dentro das prerrogativas funcionais dele e o Supremo diz que não. Não, mas para a gente não está na perspectiva. O Supremo é que vai governar ou é o nosso Parlamento eleito por nós? Então, nós precisamos sair um pouco da caixa para entender essa discussão aqui. não é tudo que o Supremo diz que está completamente correto, nem é tudo que o Parlamento faz que está completamente correto. Tem que ter um equilíbrio. O Parlamento também não pode criar emendas esbrúxulas querendo romper com as bases originais do pacto da sociedade brasileira. Aqui é uma questão de razoabilidade. Então, dentro dessa discussão, que já é uma discussão bastante acalorada, surgiu a teoria das emendas constitucionais inconstitucionais. Essa teoria foi produzida pela jurisprudência da Suprema Corte da Colômbia. A Suprema Corte colombiana disse basicamente o seguinte, olha, o poder de emendar a Constituição é dado, de fato, às gerações futuras, até para atualizar o sentido da Constituição ou para criar novos, a natureza originária, criar novos conceitos jurídicos. Ok, mas tem o limite. Os limites são implícitos ou explícitos na nossa Constituição, estão lá no artigo 60, parágrafo 4, enfim. Mas, o que é que essa teoria das emendas constitucionais da Colômbia, trazida na Colômbia, ela diz? Em alguns casos, o parlamento passa dos limites e ele está querendo criar mecanismos novos ao sabor de maiorias políticas que estão ali naquele momento, mas que vão contra o que o projeto original da Constituição diz. E aí, nesse caso, a Suprema Corte diz que a atuação dela, a Suprema Corte da Colômbia dizia que a atuação dela barrando essas emendas seria, na verdade, uma proteção à própria Constituição e, portanto, à própria sociedade que instituiu aquele pacto. Então, veja, são assuntos bem palpitantes, assuntos bem complexos e que nos chamam a atenção tanto para um lado como para o outro. Aqui não estou tomando partido nem do parlamento nem da Suprema Corte. eu estou explicando o mecanismo, a dicotomia, como há a relação entre esses dois, esses dois poderes, às vezes tensa. Mas aqui vem o que realmente eu quero conversar com vocês e o que realmente é algo que a gente precisa começar a pensar em meus alunos que estão aqui presentes. Primeiramente, agradecer aqui a presença deles. Eu venho falando. A gente discute muito, e até agora a gente fez isso na palestra, o papel da Corte, mas a gente não discute o papel do Parlamento nessa discussão. O papel do Parlamento nessa discussão é minimizado. E aí vem a pergunta. A inconstitucionalidade, para ela ser aferida pela Suprema Corte, ela nasceu antes. Por que a inconstitucionalidade nasceu no Parlamento? É isso que a gente vai começar a trabalhar aqui nesse segundo ponto. Vamos lá. Então, nesse segundo ponto eu quero entender isso. Por que essa constitucionalidade dessa emenda começou lá no Parlamento? O que foi que aconteceu no Parlamento para gerar essa inconstitucionalidade e como o desenho institucional, que aqui é o foco, os desenhos parlamentares, ou seja, como o Parlamento se movimenta internamente, ele pode produzir um tipo de deslocamento da decisão para a Suprema Corte. Tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é explicar o que é essa perspectiva neoinstitucionalista para que vocês entendam esse jogo, como esse jogo funciona entre Corte e Parlamento. Pessoal, essa perspectiva neoinstitucionalista ela é uma teoria da ciência política. Ela não é uma teoria do direito. É uma teoria da ciência política. O que é que ela analisa? O neoinstitucionalismo analisa? É uma corrente da ciência política, principalmente norte-americana, que começou a analisar o movimento dos atores políticos e como eles se relacionam a partir das regras, ou seja, dos desenhos que estão impostos. Por exemplo, a regra de emendamento constitucional brasileiro, 3, 5, 2, 4, como é que isso funciona? Como é que funciona dentro do Parlamento? Vai para uma comissão? Como é que essa comissão é constituída? Eles começaram a analisar isso, pessoal, para buscar entender como é que, de fato, são produzidas as decisões. Então, a primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Nós, do diretor, temos uma perspectiva muito de querer respostas definitivas. Quero dizer para vocês que a minha perspectiva de trabalho não é para respostas definitivas. A perspectiva neoinstitucionalista que eu adoto é uma resposta por análise de probabilidade. É provável que isso aconteça. É improvável que isso aconteça. Por quê? Porque a resposta definitiva só quem tem é Deus. Só quem tem é Deus. Se você admitir que o Supremo Tribunal Federal é o Deus jurídico, ok, eu me recuso a admitir isso. Brincadeira, pessoal, mas só para descontrair um pouco. Então, a gente vai partir de probabilidades. O que é provável acontecer é por quê? Porque as regras elas impulsionam, elas dão incentivos, elas desincentivam, elas produzem relação de causa e efeito e de alterações institucionais. A partir dessas regras é que você vai balizar o comportamento estratégico dos atores. E aí entra a teoria da escolha racional. Justamente. Porque se eu tenho uma regra X que diz que eu tenho que me dar a construção de determinada forma, como é que eu alcanço o objetivo e qual o efeito eu quero dar a esse objetivo? Eu tenho que me movimentar dentro das regras. Tá bom? Então, a pergunta aqui, expliquei o institucionalismo, que é essa análise do comportamento dos atores políticos dentro das regras do jogo, incentivos e incentivos, enfim, como ele vai estrategicamente se comportar para atingir o objetivo dele. E aí eu faço a pergunta, como é que esse design institucional brasileiro, ele incentiva essa provocação da Corte Constitucional, ou seja, do Supremo Tribunal Federal para o controle de emendas? E eu vou explicar agora isso para vocês. Tá bom? Basicamente, pessoal, o que é que acontece? O nosso desenho institucional, o nosso desenho do Parlamento, como a Constituição percebeu, ele tem duas situações que nos meus estudos eu venho abordando e hipoteticamente por hora, porque isso é uma tese e é uma tese que eu estou buscando ainda fazer a pesquisa, obviamente, ao final vai ter uma resposta, sim ou não, mas basicamente eu analiso dois pontos. Primeiro, a questão da legitimação para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. o nosso país ele dá aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional a legitimidade para você entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. É a nossa Constituição que diz isso. Ou seja, o desenho constitucional está lá no artigo 103, inciso 8. O que eu poderia chamar de incentivo positivo externo. por quê? É dizer que um partido político que tenha um, basta ter um deputado ou um senador, ele tem representação. Esse partido político, se ele for derrotado, ele tem um incentivo externo, ou seja, para poder buscar externamente algo que ele não concordou na deliberação parlamentar. E qual é esse incentivo? Ele pode entrar com a ação direta de inconstitucionalidade. Isso é um incentivo da regra para esse partido pensar, por exemplo, ah, se eu for derrotado aqui, eu vou entrar com a ação direta de inconstitucionalidade do Supremo e pronto. O Supremo suspende essa emenda e até que julgo está valendo o que eu quero. Não o que foi decidido pela maioria. A regra parlamentar e por um quórum e por um quórum muito mais qualificado de três quintos. Veja, primeiro ponto. Segundo ponto. Dentro do parlamento, que é um incentivo negativo externo. Quando você vai analisar os movimentos internos do parlamento dentro das comissões, o que é que acontece? Chega uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta de emenda constitucional vai tramitar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça é a comissão que vai analisar a constitucionalidade. Como é que essa comissão é formada? Essa comissão é formada, gente, pela proporcionalidade da bancada dos partidos que reflete o todo, o plenário. Exemplo. 15% da bancada geral, que são 513 deputados, é do partido do PV, por exemplo. 15% será a cota do PV na CCJ. 10% é do partido Partido B. 10% na CCJ será do Partido B. E assim sucessivamente. O que é que acontece? Quando você tem a cota proporcional, você certamente vai votar a maioria que está de acordo com a proposta que é do governo. Digamos que venha do governo, a PEC. você vai, não tem como, porque proporcionalmente você reflete o plenário, e o plenário está alinhado provavelmente, porque o governo precisa ter governabilidade, com o governo. Então, o que é que sobra para a maioria? O que é que sobra para a minoria? Muitas vezes, eu estava dando aula disso essa semana para meus alunos, estava explicando para eles, muitas vezes, quando você vê a CCJ, a CCJ tem 30 membros, se você fosse seguir a regra de proporção, nem teria vaga para a oposição, nem teria vaga para a oposição. Aí o regimento interno diz que você tem que ter pelo menos uma pessoa da minoria, só para garantir que há uma dicotomia, que há uma, formalmente, há uma oposição. Mas institucionalmente não há força. A oposição não tem força nenhuma. É isso que acontece. Institucionalmente, dentro do parlamento, a oposição não tem força. E aí, me parece, nas primeiras pesquisas que eu venho fazendo, que isso é um incentivo, um incentivo, como é que eu diria, um incentivo externo, um incentivo negativo interno. Por quê? Porque você desincentiva a oposição a buscar o entendimento. Ela não tem mecanismo de se entender internamente, porque a regra da proporção massacra ela, por exemplo, como eu acabei de explicar na CCJ, e aí junta com a possibilidade dela provocar o Supremo Tribunal Federal. O que é que acontece, pessoal? O que é que vocês acham? Vai acontecer o deslocamento dessa discussão para o Supremo Tribunal Federal. É isso que acontece, pessoal. Então, vejam que nem sempre é o Supremo Tribunal Federal. O nosso foco é dizer que é o Supremo Tribunal Federal, porque é uma discussão rasa. mas nós estamos aqui nós estamos aqui na academia. Precisamos pensar. Precisamos pensar. Veja, o Supremo Tribunal Federal ele é provocado. Vocês são estudantes de direito e sabem disso. A jurisdição ela é inerte. Ela precisa ser provocada. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que essa provocação ela acontece porque há alguma situação de desarranjo interno no parlamento que leva a essa provocação. Não estou discutindo o ponto do Supremo entrar ou não entrar se ele pode ou não pode. Enfim, estou discutindo antes. Está bom? Estou discutindo antes. Então, veja. Nessa perspectiva que eu estou explicando para vocês o Tissibeles que é esse autor que trabalha a teoria dos jogos na perspectiva multinível que é essa perspectiva que está trazendo atores ou poderes diferentes ele diria o seguinte dentro desse desenho institucional brasileiro aqui que eu acabei de mostrar para vocês para as minorias parlamentares ou seja, aquelas minorias que tem um, três, quatro parlamentares que não tem força institucional é ótimo é uma visão ótima positiva esse deslocamento para o Supremo Tribunal Federal porque se ela não pode se ela não pode ter força institucional se o desenho não dá força para ela discutir pelo menos institucionalmente de uma maneira mais equânime para resolver dentro do parlamento é ótimo que ela tenha a opção de buscar fora o que ela almeja então o Tissibeles diria é uma visão ótima do deslocamento e para o STF ele diria também é uma visão ótima positiva por quê? porque se eu tiro a decisão política fundamental do parlamento e levo para outro outro foro outra instituição eu estou dando poder essa instituição e veja gente no caso brasileiro isso fica claríssimo por quê? porque um único ministro se ele receber uma ação direta de incondicionalidade com um pedido de medida cautelar ou seja para suspender os efeitos dessa emenda eu estou falando de emenda não estou falando de outras leis de emenda ele pode suspender monocraticamente um ministro pode suspender a decisão de uma maioria política construída na base de três quintos em dois turnos nas duas casas do congresso nacional uma só caneta de um ministro monocrático não preciso nem do plenário dou o exemplo a PEC do que criou o TRF5 é uma PEC de 2011 criou um novo Tribunal Regional Federal em Minas não TRF6 ela está suspensa até hoje está suspensa até hoje por uma decisão monocrática monocrática no plantão do ministro Joaquim Barbosa que já se aposentou 2011 nós estamos em 2023 12 anos 12 anos então para o STF é ótimo que isso aconteça porque se o parlamento não se entende e joga para ele ele vai e faz então precisamos discutir porque que o parlamento faz isso precisamos discutir anteriormente porque que o parlamento faz isso deixa o STF pessoal já discute muito vamos entender porque que acontece com o parlamento tá e aí vem as perspectivas que eu tenho buscado estudar eu trago aqui para conversar um pouco com vocês só para comprovar que a história é um pouco mais delicada eu dei um exemplo aqui do que seria ótimo para a maioria parlamentar para a minoria parlamentar e seria ótimo para o Supremo mas o Tissi Bellis se você for olhar a ideia de neoinstitucionalismo e a ideia de jogos multilíveis você vê uma perspectiva interessante também as maiorias parlamentares em muitos casos elas têm uma visão ótima desse deslocamento da decisão do Supremo Tribunal Federal como assim professor não seria mais interessante o parlamento decidir e ele ficar com ônus e tal pessoal não sejamos ingênuos pessoal não sejamos ingênuos existem decisões políticas desconfortáveis que vão levar um desgaste público muitas vezes o que acontece é que os parlamentares eles fazem por exemplo uma proposta de emenda que eles sabem que é inconstitucional mas para o público seria algo legal como por exemplo redução da maioridade penal já pensou se vem uma emenda em relação a isso um exemplo hipotético o parlamento joga aquilo sabendo que ele vai ser controlado pelo Supremo Tribunal Federal que alguém vai entrar tem muitas exatamente como o Juan Cleir falou aqui tem muitas assim então mas ele faz aquilo de caso pensado por quê? porque ele diz olha vou fazer uma emenda aqui que eu sei que é inconstitucional o Supremo vai dizer que é inconstitucional e ponto mas eu vou para o meu eleitor vou dizer ó tentei vocês viram foi o Supremo Tribunal Federal que me barrou eu tentei e isso acontece muito é o que o professor Mark Tuchner não é nem vai que cola ele já faz sabendo que não cola ele faz mesmo como um simbolismo uma justificativa é o que o Tuchner o professor Mark Tuchner ele chama de descompromisso prévio da Constituição se eu tenho quem me controle fora eu posso jogar com isso isso faz parte da ideia da regra ainda que seja burlando a regra porque se eu proponho algo inconstitucional conscientemente eu sei que aquilo não pode passar mas eu uso a regra eu uso a institucionalidade eu uso a própria Constituição para passar algo simbólico para o meu eleitor por exemplo e aí o que é que eu faço? descarrego todo o meu digamos assim o meu desabor descarrego toda a minha raiva ou sei lá a minha contraposição no outro sendo que eu fiz de propósito isso sabendo que eu não posso infelizmente o debate ele fica assim fica assim fica bem superficial então eu fico muito feliz quando eu chego aqui e tenho uma oportunidade de falar isso para vocês e expandir um pouco a ideia para que vocês percebam que não é bem assim que as coisas não são nem ao céu nem ao mar a gente precisa de um equilíbrio tá? então a questão do descompromisso prévio mostra que até as maiorias parlamentares por esse desenho brasileiro se aproveitam do desenho para fazer jogo político tá bom? e aí vocês poderiam me perguntar então assim professor mas a corte ela poderia se conter tipo assim é ah eles estão fazendo uso político desses movimentos dessas regras e aí eu mando para o Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal ele poderia parar e dizer não eu não vou não julgo não recebo e tal primeiro ponto que vocês tem que entender aqui no Brasil não é como a Suprema Corte dos Estados Unidos a Suprema Corte dos Estados Unidos ela tem um mecanismo que é decidir e não decidir se ela entende que há uma causa que chegou para a sua análise que não está madura na sociedade a sociedade está debatendo ela pode simplesmente não decidir o caso aqui não no Brasil vejo o efeito o princípio do non-lique o non-lique é chegou chegou no Supremo Tribunal Federal ele vai ter que dar uma decisão e aí pessoal nós nos livramos o Supremo Tribunal vai decidir e vai decidir por quê porque aquilo é poder pessoal aquilo é poder aquilo é poder ele se torna mais um ele se torna mais um jogador com poder de veto ele pode barrar uma legislação e ele não vai abrir mão desse poder o que que o Tissi Vélez diria então dessa dinâmica ele dizia olha essa história de autocontenção da Suprema Corte é improvável muito improvável que aconteça por quê? porque o STF não vai abrir mão de poder ele é um ator político consolidado simples assim então não adianta a gente pensar teoricamente que é possível o Supremo fazer isso quanto na prática ele não vai fazer e por isso que eu estou explicando pelos mecanismos e incentivos que levam esse deslocamento da decisão política fundamental a ele ele vai abraçar e vai tomar decisão tá? poderiam me perguntar professor então me pergunto eu e se a Suprema Corte ficar com medo do backlash backlash é uma reação social à decisão da corte digamos que a corte aprovasse lá como nos Estados Unidos que caiu agora Roy vs. Wade que era a cláusula do aborto lá desde 73 estava vigendo caiu a sociedade foi pra rua começou quebra-quebra começou uma uma desordem social por causa dessa decisão será que o Supremo não ficaria autocontenção teria medo? preste atenção sendo racional sendo analisando os movimentos o que a gente pode dizer do máximo é o seguinte às vezes o STF ele faz estratégia de autocontenção mas como é que ele faz essa autocontenção? nos momentos de muita crise ele segura um pouco mas não é que ele está pensando assim não, eu não vou julgar eles usam o time que é outra outra questão o time político não está na hora de julgar isso tira de pauta pede vista vocês estão vendo isso pessoal vocês estão vendo isso quando o ministro faz isso ele está usando uma estratégia que parece que é autocontida mas não é na verdade ele está esperando o momento certo de pautar ora tem PEC aí que está com atenção monocrática há 12 anos acabei de falar para vocês e eles não colocam na pauta não colocam porque não está bom do jeito que está ninguém está reclamando então veja até quando o STF vai fazer algo em relação a isso ele faz dentro da estratégia não porque ele quer se autoconter mas porque estrategicamente pode ter um backlash muito forte uma reação social então ele segura em outros momentos não então tudo isso para dizer o que que até nesses momentos o STF reforça o poder porque se eu tenho o poder de determinar os momentos de pautar a ação de determinadas situações isso consolida ainda mais e consolida ainda mais como um player tá um exemplo real o exemplo da o exemplo da da ficha limpa quando a ficha limpa foi julgada antes da eleição de 2010 o ministro Gilmar Mendes tirou de pauta porque o candidato alguns candidatos do PSDB estavam na ficha limpa e ele tirou depois que teve a eleição em 2010 ele pautou a ficha limpa aí a ficha limpa passou em 2011 a eleição já tinha acabado o princípio da anualidade não pegava na verdade foi de 2009 para 2010 que a eleição foi de 2010 um exemplo ele pode fazer isso não é que ele não vá deixar de julgar por autocontenção até porque o efeito não liguei como acabei de falar tá bom então vamos lá vamos encerrando aqui então pessoal para a gente concluir a questão então como muitos já me perguntaram aqui no chat professor então o que é que a gente vai fazer se correr o bicho pega se ficar o bicho pronto tá difícil o que é que a gente faz pessoal basicamente o que é que eu trabalho da minha tese de doutorado ainda é uma tese tá iniciando eu tô pesquisando bastante né falei pra vocês mas a minha perspectiva é que a gente tem que trazer nesse debate o que eu quero trazer hoje aqui pra vocês a responsabilidade responsabilidade parlamentar não adianta a gente ficar dizendo é o supremo é o supremo é o supremo nós precisamos trazer o foco também pro parlamento porque o parlamento produz essa inconstitucionalidade então como é que a gente pode dizer que o supremo é culpado de tudo se ele é inerte se ele é provocado alguma coisa tá acontecendo antes então a gente tem que trazer o parlamento pra essa discussão a gente tem que trazer o parlamento pra mostrar que ele também tem responsabilidade sobre tudo isso que tá acontecendo jogar nas costas do outro sozinho é muito simples é muito simplista não é assim que funciona tá então eu parto da perspectiva de que o fortalecimento do controle político interno do parlamento poderia ajudar professor como é que seria isso então basicamente entendo que uma mudança substancial na questão da regra da proporcionalidade principalmente no caso de emendas mas isso é uma opinião com uma posição minha hipotética que eu estou investigando como é que eu estou fazendo essa investigação pessoal eu estou analisando desenhos parlamentares dos países como é que funcionam as comissões se essas comissões elas trabalham com paridade ou se elas trabalham com proporcionalidade ou por exemplo se ela trabalha com a ideia de cargos chaves é um cargo da relatoria fica por exemplo com a oposição isso já dá uma força institucional para a oposição então eu estou trabalhando isso a responsabilidade do parlamento e como a dinâmica interna do parlamento pode impedir que se provoque a Suprema Corte no controle de emendas e se ainda assim os partidos minoritários mesmo com essa digamos assim um reequilíbrio de força eles provocarem a Suprema Corte isso pode acontecer provavelmente não porque se eu dou mecanismos provavelmente se eu dou mecanismos institucionais aos parlamentares de minoria de de fato participar da discussão e essa discussão chegar em consensos mínimos por que que um partido minoritário acionaria a Suprema Corte essa é a minha hipótese se vai ser confirmada eu não sei mas esse é meu estudo gente foi uma satisfação estar aqui hoje falando com vocês eu agradeço mais uma vez a meus alunos aqui são as referências se vocês quiserem ler depois são os autores e quem quiser me achar nas redes sociais e me seguir eu tenho uma mentoria para quem quer fazer mestrado doutorado e posto conteúdos esporadicamente eu não sou muito ainda das redes sociais mas estou aprendendo estou até fazendo meia chance tá bom gente muito obrigado espero que tenha ficado claro e fica aberta a perguntas professor que maravilha viu professor olha só elogios aqui né o tempo todo eu tinha certeza que ia ser muito boa certo já esperava que esse show fosse dado eu quero dizer para você que nós estamos agradecidos todos os da organização estamos agradecidos aqui pela sua participação essa celeuma de emenda constitucionais inconstitucionais é angustiante esse jogo certo nos incomoda incomoda todo mundo e aí fica aquela história e a constituição e a razoabilidade do parlamento e a suprema como fica tudo isso nós que damos aula né que estamos na academia é de uma hora para outra a gente se depara com a situação desconfortável mas é isso que você trouxe aqui sua palestra foi esclarecedora deu uma sacudida ilegal né em uma triste realidade os alunos aqui já se mostrando se posicionando criticamente e quando a gente fala para os alunos para os acadêmicos que eles se posicionam criticamente isso prova que o aprendizado ficou que eles aprenderam né que eles eles corroboram daquilo ali e isso é muito gratificante só elogio os professores dos congressistas agora vamos aqui para algumas perguntinhas que nós temos aqui da plateia deixa eu ver aqui o primeiro o Juan o Juan diz professor como é o controle político de emendas constitucionais você já até falou mas aqui sucintamente vamos responder o Juan o controle político é feito nas comissões principalmente na comissão de Constituição e Justiça a comissão de Constituição e Justiça ela é uma comissão permanente obrigatória a passagem de todo projeto de lei inclusive PECS por ela dentro do parlamento então ela é que vai analisar o aspecto da constitucionalidade quando eu estou analisando a ideia de controle de constitucionalidade político o controle político eu estou falando desse controle das PECS dentro da CCJ a CCJ vai analisar ali é constitucional é inconstitucional por que não o problema é quando você tem a regra da proporcionalidade de bancada geralmente se vem um projeto inconstitucional do governo a maioria é esmagadora da CCJ ela é pró-governo e ela passa talvez se a gente tivesse um mecanismo de dividir ou de melhorar o equilíbrio de poderes dentro da CCJ no caso de emendas por exemplo não digo nem das outras leis no caso de emendas que é tão sensível porque mexe com o poder constituinte originário talvez a gente tivesse uma perspectiva de que esse equilíbrio surgisse consensos mínimos e essa proposta pudesse ficar maturada ficar discutida e equilibrada dentro do parlamento sem que o próprio parlamento provoque a Suprema Corte essa é a ideia muito bem o Mário chegou aqui professor existe alguma medida pensada nem que seja na academia para frear essa conduta política partidária nociva de teatro para as massas mesmo sabendo que não passarão essas leis bom isso aí é uma questão prática não adianta a gente falar que não existe isso na política existe desde da Grécia desde da Grécia o cara fala para o seu eleitor ele tem interesse o que a gente está discutindo aqui é até que ponto esse interesse ele pode desvirtuar o próprio projeto total da Constituição desnaturar uma Constituição ser tão inconstitucional e ainda conseguir aprovação dentro do Congresso isso é que eu acho que é é uma situação que a gente precisa de fato trabalhar né como barrar essa demagogia política não isso é impossível e outra coisa não é uma mazela brasileira não tá em todo lugar em todo lugar do mundo eu tenho estudado o mundo todo eu digo isso sem problema tá isso faz parte do jogo o que não faz parte do jogo é você pegar a regra você pegar o Instituto e desvirtuar ele que é o que infelizmente acontece no caso de emendas constitucionais e inconstitucionais e aí a gente precisa discutir a responsabilidade do Parlamento em relação a isso o Ramon Gomes ele vem professor o ativismo judicial é resultado da judicialização da discordância no Congresso primeiro ponto as discordâncias elas são o motor da democracia você tem que discordar mesmo não dizer sim a tudo só que discordâncias ou divergências de ideias elas devem ser matriz elas devem ser o motor para que você formule melhores ideias não é que você tem que aceitar tudo você tem que olha isso está errado por isso então por que a gente não pode fazer assim aí o outro é vamos ceder isso isso é dinâmica da política normal em qualquer lugar do mundo e é assim que deve ser por isso que é importante ter uma oposição por isso que é importante ter um governo é assim em qualquer lugar num sistema político democrático saudável saudável talvez a gente possa discutir que o nosso sistema político não esteja tão saudável assim até porque a representação de quase 30 tantos existência de quase 30 e tantos partidos torna isso muito mais difícil mas isso é outra discussão então vamos lá eu posso te dar um dado eu posso te dar um dado os partidos políticos eles são o segundo maior legitimado que aciona a Suprema Corte então geralmente são divergências impertas que acabam indo para o Supremo Tribunal Federal e nisso você está certo por que então que a gente precisa discutir isso é porque divergência não pode ser briga divergência política não é briga divergência política tem que ser divergência de ideias normal e salutar em qualquer democracia tá bom então não é o fato de ser divergência que é ruim o fato é quando as divergências elas são insolúveis ao ponto de você não chegar sentar numa mesa e poder conversar com o outro e aí você fica provocando a jurisdição constitucional por qualquer coisa isso perfeito professor muito bem colocado e tem eu posso fazer uma pergunta? pode pode sim professor existe alguma experiência no direito comparado que possa servir como exemplo de desenho parlamentar mais equilibrado que evite essa provocação da corte constitucional pelos próprios parlamentares? bom assim nos meus estudos iniciais a gente está com um ano lá no doutorado eu concevo por exemplo a experiência da Noruega a Noruega tem uma experiência interessante o que é que ela faz? quando você propõe uma emenda constitucional na Noruega o parlamento que está naquela legislatura não é ele que vai aprovar aquela emenda tem que esperar uma nova legislatura ou seja uma outra outros outros parlamentares para que seja analisado então é uma é uma regra temporal por quê? porque evita que a ideia daquele governo de fazer a emenda seja analisada pelos mesmos membros do parlamento que estão com aquele governo espera uma nova eleição de outro parlamento para ele analisar é uma ideia boa é uma ideia boa não sei se dá certo aqui outra coisa a experiência porque muita gente diz assim professor a emenda a Suprema Coisa dos Estados Unidos não tem emenda não tem emenda quase não tem de fato não tem por quê? porque as regras institucionais para emendamento nos Estados Unidos tornam quase impossível o emendamento não é que o emendamento seja ruim não é o fato de várias emendas o fato de você usar a regra do emendamento para fazer coisas para burlar a própria Constituição é isso que nós estamos debatendo aqui em constitucionalidade de emendas veja nos Estados Unidos por exemplo para você aprovar uma emenda você precisa de aprovação de quatro quintos das assembleias dos Estados quase unanimidade é impossível 50 Estados então por isso é muito difícil você ter uma aprovação de emenda nos Estados Unidos outra questão que nós temos aqui que é diferente por exemplo na Colômbia a Colômbia quando você faz o processo de emenda passa no parlamento beleza você ainda tem uma fase de ratificação que é um referendo para a população a população participa ela diz sim ou não para a emenda poderia ser um mecanismo para a gente aqui entendeu então assim tem vários desenhos eu estou analisando a perspectiva interna de parlamento eu tenho algumas ideias estou verificando os parlamentos como por exemplo essa ideia do relator não tem como fazer a questão tirar a questão da proporcionalidade mas dar pelo menos o relator da proposta da emenda que vai analisar e vai fazer o relatório para a votação que ele fosse necessariamente da oposição já seria uma força institucional para equilibrar já seria uma força institucional para equilibrar então são coisas que a gente está pensando e vai fazer uma proposição ao final analisando o mundo é um trabalho árduo mas é um trabalho de quem gosta a professora sabe que minha vida é ser professora então é isso que eu faço é professor maravilha nós passávamos víamos mais tempo com você aqui mas infelizmente nós temos que ter que encerrar esse bate-papo mas o Donis ele traz aqui dizendo que uma das melhores palestras que já ouviu e assistiu até hoje foi a sua dar os parabéns para você de verdade certo porque você é show mesmo não é à toa que eu trouxe esse nome aqui maravilhoso para enriquecer o nosso quarto com júri vamos todos para o intervalo e já já tem mais voltaremos com mais palestra muito obrigada professor e muito obrigado nossos alunos que ficaram conosco até agora isso eu quero agradecer eu quero agradecer também gente muito obrigado por me escutar até agora sei que está todo mundo com fome bom almoço a todos professora mais uma vez obrigado pelo convite fico à disposição sempre bom falar para vocês me procurem lá no instagram lá na metoria nós estamos juntos tá bom um abraço gente fiquem em paz obrigada tchau tchau obrigada professora Maria boa tarde tá bom almoço eu vou almoçar também daqui a pouco a gente volta obrigada meu anjo tchau beijo com Deus só vou atualizar o patinho tá sair do estúdio vai patinho deixa eu ficar primeiro e tá ouvindo João tá como encerrar a transmissão acho que cai não não tá mais não porque a internet já tem que sair é aquela óbvio o YouTube tá aparecendo como encerrar tchau 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 tchau